Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Zé Porongo, meu Zé Porongo tá foda. Zentorno, mano. Zé Torto. Não. É, mano. Ah, pra tu ver que tá na frente, Zentorno. Ó minha cara ali, velho. Zentorno é sempre primeiro. Não. Loucura isso aí, pô. Botaram uma filhinha lá no Facebook, lá. A filhinha do Zentorno tava lotada. Doente só tinha noob. O primeiro rosa que eu ver na frente, eu vou atrapalhar, mano. A coisa inteira. É, né? Só tem eu. Zentorno é carro de pró. Não, eu vou atrapalhar o verdinho. É de noob. Sai, meu Zena, caralho. Caralho, de neto. Pô, você quase afogou meu carro. Ah, mano, pita. Ah, você fica brigando aí que eu tô na frente. Não, os caras é muito... Eu acho maneiro os caras de ente tentando rodar os entornos. Toma. Opa. Não. Pra trás aí. Sai daí, Zent. Não. Sai na frente, cara. Ah, não, mano. Não acredito, mano. O Michael já atrasou até as horas ali, velho. Caralho. Nossa. Nossa, vai. Vamos acelerar. Caraca, esse ente já tá com o quê, mano? Sai da frente, caralho. Vamos lá, vamos ver a pote. Tem um esquema, cara, desses caras. Tá jogando de ente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos estar com o mesmo. É um allride que eu não vi a thumb lá? Pô, mano. Eu perdi. Nossa, o Vitizio tirou o cara da hora, Vitizio. Tá chovendo isso mesmo, cara? Valeu, cara. Tá chovendo? Meu, cara. Tá chovendo, fudeu. Ai, caralho. O cara esqueceu o checkpoint. Mano, eu tive que fazer uma puta curva pra pegar o checkpoint, cara. Tá caindo aquele toró maroto, velho. Não precisa. Não precisa, mano. Vamos, vamos, vamos. Ai, mano. Galera, hoje eu tô sem a malandragem, velho. Na moral. Já passei. Pô, já caí, já, mano. Eu tô com dó de virar os caras, velho. Já errou? Galera, você viu onde eu mandei o carro? Eu fiz. A velocidade é essa que eu cheguei, velho. Ele, quando você entra muito rápido, ele sai a traseira, né? Pô, tá ainda na chuva, caralho. Nossa, cara. Nossa. Caralho, mano. Não vira pra direita essa porcaria. Controlei o lixo pra ti. Nossa, agora escorregando, tá fatal. Vitizio maroto. Aí, mano. Pô, é, cara. Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui, ó. Ah, mano. Fodem. Caralho. E é um All Ride inclinado ainda, né, velho? Eu não me liguei, mano. E tá ligado que os dois All Ride é pra esquerda, né? Vai se foder, né? O cara pelou agora no... Ah, mano. Não vai chegar não, velho. Ah, mano. Por que você bateu na minha... Caralho, não ligou. Se você tem que entrar certinho, ele vai de boa. Agora, se você entrar um pouquinho errado, o fila da puta tesouro, mano. Tá agarrando a... Aí, cara. Controle, desgraçado. Vira. Vai, Vitinhos. Vai. Vai que o cara vai acabar chegando. Mano, eu passei do lado do checkpoint, mano. Não, tem que estar no pau da porra. Mas vocês estão parados aí? Estão travados aí? Estou travado. Na primeira volta aí. Caramba. Qual é dessa parte aí? É que... Ele fica, velho. Vai chegar agora daí. Vai quicar, ó. Na hora que tu bater, ó. Na hora que tu foi. Tá vendo? Puxa, ele ficou... Não, mano. Isso tem que vir a milhão. Você não vai passar, não. Cara, ele deu uma aqui. Se eu controlar, passa. Se eu controlar, passa. Se eu conseguir jogar o... Puta que o pariu. Vai, mano. Tá vendo? Mano, tive que pegar o... O... Checkpoint voando de costa... Tropicano, velho. Ah, caralho. Quando eu peguei o esquema, mano. Eu tô entrando... Eu tô entrando mal, velho. Aí, mano. O carro tá batendo na rampa, velho. Vocês estão aí num bagulho aí? Travado? Pô, como é que o cara faz um bagulho assim, mano? O que que acontece? Pô, tem que prestar atenção. Sai tropicando? A rampa tá alta. Aí, mano. Meu carro tá quicando, velho. Nada, vem por aqui, ó. Pro lado. É no outro? Nossa, eu tô vendo os caras tudo ali já, mano. Aí. Como tem que fazer aqui? Ai, não, velho. Pô, era só o cara fazer um pouquinho mais baixo, mano. Conseguiu fazer? Não consegui nada, mas eu já peguei uma sítio já. Não, mano. Tá quicando, velho. Tá quicando. Ah, se subir muito rápido, ele quica, velho. Falou! Conseguiu? Pedi prima, caralho. Segundo? É, mano. Tô em segundo aqui, parça. Caralho, desgraçado. É, o carro, velho. Ai. Ah lá, meu carro não entra, velho. O bagulho... Caralho, meu carro não entra, velho. O carro não entra, velho. Caralho, meu carro não entra, velho. Eu peguei uma esquemia do Paraná, aí foi... Mano, eu tava entrando muito mal, mano. Eu não tava vendo a entrada do... Do all right, cara. Caralho. Tem que jogar melhor, parça. Pera lá, pera, vamos lá. Tá? Eu reconheço, cara. Bota pra trás, velho. Eu não acho mesmo. Eu reconheço. Sai, sai, sai. Porra, duas voltas, tio. É embaçado, hein, mano. Porra. É uma corrida longa pra caralho. Olha lá, os entornos... Cinco quilômetros foi isso que eu vi. O Entity tá indo, mano. Caralho! O cara entrou com o Entity ali de boa, velho. Olha lá, mano. Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Fica passando nervoso com... Cara, você já passa nervoso com as Nubada, aí a corrida... O cara bota um bagulho alto, mano. É um demente mesmo. Ah, cara. Puta, eu ranfei e não peguei. Puta, os caras estão todos travados aqui, mano. Olha lá, velho. Adivinha quem tá aí primeiro? Foi, hein. Foi, hein, Mike? Não. Porra, como pode? Quando eu passo, o cara passa, velho. Peguei, porra. Oxi. Tô incesto, cara. Pra você ver como é que tá a situação. Nossa situação. Feio. Segundo aqui. Tem que chegar lá e fazer... Chegar e fazer fazendo. Se eu não fazer fazendo, eu não vai fazer. Ah, Vitinho. Dessa vez você não vai ganhar de mim, não é mentira. Ah, o Vitinho. Tá de Zentorno. Tá, pô. Mas ele conseguiu fazer não sei como aqui, velho. Tem que vir a milhão, Mike. Senão não vai. Tem que vir a milhão. Senão o Zentorno não vai passar aí, não. Só pra... Te avisar. Vamos lá, cara. Vamos lá. Chegando aqui. Tem que acertar certinho o Warride. Eu sabia, Vitinho, que você não ia ganhar de mim. Uhul. Chupa. É nóis. Primeirão. Ah, não, velho. Essa aqui eu garrei, pô. Vai tomar no cú. Tá em primeiro, velho. Vai se fuder. Porra. Então, família. Mais uma corridinha monstra aí. Dessa vez eu dei uma mitada aqui junto com a galera. O link da corrida vai ficar aí na descrição. Valeu. Muito obrigado a todos. Vamos bater mil likes aí. E até o próximo vídeo. Fui.